O meu pensamento Ele voa leve Feito o passatempo Vai de carro a céu Tem deslumbramento De olhar as estrelas Que é um pensamento Grande feito o céu O meu pensamento É um sonho breve Na brisa do vento Ele quer dançar O meu pensamento Vai pulando assim Qualquer passarinho Logo me distrai O meu pensamento O meu pensamento O meu pensamento É um pensamento É um som Brasileiro O meu pensamento É um sonho É um sonho breve Na brisa do vento Ele quer dançar O meu pensamento Vai pulando assim Qualquer passarinho Logo me distrai O meu pensamento Ele voa leve